Quando você controla a tua emoção, quando você tem equilíbrio emocional, estabilidade emocional, você consegue controlar o sentimento que vem antes do comportamento. Então você toma uma decisão diferente. Se tem uma coisa que o empresário tem que ter, mas ele tem que ter, é estabilidade emocional. Equilíbrio emocional, controle emocional. Se você não tiver isso, você vai tomar decisões ruins e isso vai levar a sua empresa à ruína. E junto com a ruína da sua empresa, vai você, vai sua família, vai seus bens, vai tudo junto. Uma empresa tem o poder de transformar o empresário em uma pessoa riquíssima ou em uma pessoa que vive na miséria. Então vamos falar nessa aula aqui sobre controle emocional para empresários. Então vamos lá. Primeira coisa é, por que o empresário tem que ter controle emocional? Por causa do seguinte, como é que a gente funciona? Primeiro a gente vê alguma coisa que acontece do lado de fora, da gente, porque a gente tem o mundo interno e tem o mundo externo. A gente vê alguma coisa que acontece no mundo externo, do lado de fora, e daí a gente reage àquilo. Como que a gente reage? A gente, primeiro, processa o que aconteceu, então a gente pensa sobre o que aconteceu, depois disso a gente desenvolve um sentimento daquilo que aconteceu e, lembra de uma coisa, a emoção é o combustível da ação. Lembra disso? Lembra disso? Repete isso. A emoção é o combustível da ação. Ou seja, se você tem uma emoção, você é compelido a agir de acordo com a emoção que você teve. Então a emoção é o combustível da ação. Então você processa o que aconteceu do lado de fora, no mundo externo, daí você traz aquilo para o seu mundo interno, você processa a partir do pensamento, você captura informações externas a partir dos seus cinco sentidos e isso faz com que você forme uma imagem do que está acontecendo. Quando você tem um pensamento, sempre um pensamento gera um sentimento. Aí você tem um sentimento com relação àquilo que aconteceu. E a emoção é o combustível da ação. E aí você tem um comportamento. Então é acontecimento externo, pensamento associativo, geralmente, você associa aquilo que está acontecendo a alguma coisa que você já viu. A partir do pensamento, sentimento. A partir do sentimento, comportamento. E aí você fala, você age, você briga, você chora, alguma coisa que você exprime para o mundo. E daí o mundo reage a você e aquela reação vira um novo acontecimento que gera um pensamento, que gera um sentimento, que gera um comportamento. O comportamento impacta o mundo, o mundo reage a partir de um acontecimento, pensamento, sentimento, comportamento e por aí vai. Então essa roda não para nunca de girar. Dependendo do seu sentimento, do seu estado emocional, a partir de um determinado acontecimento, você vai ter um tipo de comportamento diferente. Então imagina o seguinte, você está no carro, no trânsito, dirigindo, indo para algum lugar, e de repente alguém fecha você. No carro, no trânsito, alguém te fecha no trânsito. E daí você fica a pé da vida. Você olha e fala, que absurdo! Como é que essa pessoa me fechou? Esse cara não sabe dirigir? Então esse é um sentimento que aparece. E daí você tem algumas opções a partir daí. Você pode se acalmar ou você pode piorar o seu estado emocional, indo para a raiva e indo para a vingança. E aí você fala, quer saber? Esse cara deve estar rindo de mim agora. Eu vou fechar esse cara de novo. Eu vou lá, eu vou fechar esse... Eu vou fechar de novo? Não, eu vou fechar ele. Vou dar o troco. E aí você começa a acelerar e perseguir o cara. Não tem como isso terminar bem. Não tem como. É impossível isso terminar bem. Então isso foi um comportamento. Agora, pega um outro comportamento. Você fica nervoso. Pô, o cara me fechou? Que absurdo! E aí você pensa, cara, esse cara deve estar numa vida difícil. Ele deve estar com pressa. Ele deve estar... Como é que uma pessoa fecha? Olha que vida difícil que esse cara deve ter. Ele deve sofrer muito porque ele irrita as pessoas. Ele não deve ter amigos. O casamento dele deve estar fracassado. Ele já não conversa com o filho. Porque esse tipo de comportamento, ele leva pra vida inteira dele. Pô, coitado desse cara. Cara, deixa ele. Deixa ele lá. Deixa ele ir. Quer dizer, você criou uma história diferente na sua mente. E isso fez com que você se acalmasse. E você criasse uma imagem diferente. Logo, um sentimento diferente. Logo, um comportamento diferente. Quando você controla a sua emoção diante do que acontece na sua empresa, você consegue ter comportamentos muito mais precisos, muito menos embotados pela sua emoção. Quanto mais emoção você coloca, quanto menos racionalidade, quanto mais coração, quanto mais emoção você coloca em alguns tipos de situações, por exemplo, assinar um contrato, fazer uma venda pra um cliente, negociar uma compra, menos você vai conseguir ter controle sobre o teu comportamento. E se você não tiver controle sobre o teu comportamento, você pode se comportar de uma maneira errada, de uma maneira ruim, de uma maneira que põe uma negociação a perder, de uma maneira que irrite um colaborador e ele peça a conta, de uma maneira que você perca dinheiro. E existem quatro inimigos, tá? Quatro inimigos do seu lucro. Medo, inveja, culpa e orgulho. Cara, se você é empresário e você cai em uma dessas quatro armadilhas, medo, inveja, culpa e orgulho, são os quatro cavaleiros, cavaleiros do apocalipse da sua empresa. Porque você entra em estados emocionais, estado emocional de medo faz com que você ande com o freio de mão puxado, estado emocional de inveja, sentimento de inveja, faz com que você tome atitudes que você não poderia tomar. Ah, o meu concorrente comprou um carro importado de 200 mil reais, vou comprar também. Talvez você não possa comprar, você não sabe qual é a história dele, você não sabe qual é o bastidor dele. Então isso faz com que você acabe tomando decisões ruins. Por quê? O que é a decisão? É aquilo que vem antes do comportamento, né? É entre o estado emocional e o comportamento tem a decisão. Quando você controla a tua emoção, quando você tem equilíbrio emocional, estabilidade emocional, você consegue controlar o sentimento que vem antes do comportamento. Então você toma uma decisão diferente. Com a decisão diferente, o comportamento também fica diferente. E aí com um comportamento diferente, você consegue controlar melhor aquilo que você age no mundo e com isso você tem uma resposta diferente do mundo, que é o que vai impactar a sua vida, a resposta da demissão do teu colaborador, um contrato mal negociado, a compra de alguma coisa que você não poderia comprar. Isso faz com que você tome decisões mais assertivas, desde que você não tenha as lentes embotadas pela emoção. O óculos que você vê o mundo, né? A gente tem sempre um óculos pelo qual a gente vê o mundo. É a nossa visão de mundo, a nossa percepção de mundo. Para uns o mundo é uma guerra, para outros o mundo é uma festa. A tua percepção de mundo são os seus óculos, né? Os óculos que têm as lentes pelas quais você vê o mundo. Se a lente está embotada pela emoção, o seu mundo fica embotado, a sua percepção de mundo fica embotada. E aí você acaba tomando decisões ruins porque você vê o mundo de um jeito que não é exatamente o que está acontecendo. Daí você toma decisões inadequadas ao mundo e a resposta do mundo pode ser uma resposta ruim para você, o que acontece para você, né? Não com você, o que acontece para você e para que você cresça, por exemplo. Então o controle emocional para o empresário é essencial. Você pode falar o seguinte, mas Conrado, o Steve Jobs não tinha controle emocional nenhum. Ele era um louco, ele saia brigando com todo mundo. É verdade, mas ele é exceção, ele é exceção. Não pensa no Steve Jobs, pensa nos empresários que têm muito mais controle emocional, que tomam decisões mais assertivas ao longo do tempo. Não pensa em exceção, pensa em regra. Exceção serve para justificar, regra serve para te orientar. E isso aí é que faz com que você consiga ter um estado emocional mais controlado. Por exemplo, uma das técnicas é você recriar história na sua mente para você tomar decisões mais assertivas, para você ter um comportamento muito mais adequado ao resultado que você espera do mundo, lucro, reconhecimento, admiração, vendas, mais clientes. Tudo isso é resultado, é resultado daquilo que você faz. E o que você faz é a partir da tua decisão, que é a partir do teu sentimento. E o teu sentimento vem a partir da história que você cria na sua mente a respeito do acontecimento que você acabou de realizar, que você acabou de perceber, que se realizou e você acabou de perceber. Então, estabilidade emocional, equilíbrio emocional, controle emocional é essencial para que você seja um empresário, que aumente a probabilidade de você ser um empresário bem-sucedido. E controle emocional tem a ver com você ser controlado quando precisa, mas você ser explosivo quando precisa. É controle também, você está controlando a sua emoção. Quando você tem que, por exemplo, ser enérgico com o colaborador, você pode ser enérgico. Depende, né? Calma, né? Depende do quão enérgico você pode ser. Calma, que você pode ter um processo de assédio. Então, você tem que controlar a sua energia, mas você tem que controlar o teu estado emocional. Quando você quer ser empolgado numa venda, isso também é controle. Eu não falo do jeito que eu estou falando nesse vídeo, quando eu estou, por exemplo, negociando um contrato de, sei lá, 10 milhões. Eu não falo assim. Eu falo, não, peraí, peraí, vamos entender esse contrato aqui. Essa cláusula aqui, o que ela quer dizer? O estado emocional é mais controlado, é mais frio, é mais analítico, é mais racional. Então, você controla o estado emocional dependendo da situação que você está, dependendo do resultado que você quer daquela situação. Controle emocional é crucial para qualquer empresário. Se você não tem, você provavelmente está tendo uma vida difícil, ok? Bom, se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, assina o canal, ou então curte a página, não sei onde que você está vendo esse vídeo, ou então compartilhe com alguém que precisa, que você sabe que precisa ter controle emocional. E aqui nos meus canais, o que eu falo é para empresários, para quem tem empresa, e eu falo sobre funil de vendas, e também falo sobre aspectos da vida empresarial, para você ser um empresário melhor, com mais lucro, lucro, reconhecimento, receita, ok? Então é isso aí, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.